Fala aí, curiosidade, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é uma atualização, uma informação, um fato relevante sobre a plataforma, sobre o aplicativo Shipify. Shipify acabou de anunciar um aumento aos seus entregadores. Mostra, então, já estou aqui na tela do computador e vou compartilhar com vocês aqui o e-mail recebido. Caso você ainda não recebeu este e-mail, pode ficar tranquilo que eu vou ler para você aqui na tela do computador, beleza? Então, Shipify, mudança nos valores. Ei, shipper, tudo bem por aí? Temos uma notícia incrível. Então, leia este e-mail com muita atenção. Estamos passando por um período de mudança no valor do combustível, o que afeta diretamente aqueles que realizam entregas, ou seja, os shippers. Ou seja, nós, né, gurizada? Um dos objetivos da Shipify é construir uma plataforma que atenda a toda a comunidade parceira, principalmente quando falamos em relação aos valores das rotas. Por esses dois fatores, aí está em negrito aqui, moçada. Aumentaremos em 10% os valores das tarefas PETs. Muito importante aqui, moçada, que nesse e-mail fala somente sobre a PETs, ok? Então, não ficou especificado aqui sobre modalidade Galpão, Interregas Amazon, né? Sobre a questão de rotas Frigilar, questão de rotas Lindity e outras empresas também que tem outras regiões do país. Aqui no Rio Grande do Sul é somente PETs, Frigilar e Lindity. Então, ficou especificado, entende-se, que este aumento vale somente para entregas, lojas, PETs, que é a maior demanda que a plataforma tem atualmente, certo? Eu acredito que seja o seu principal cliente, né? Então, deixa eu continuar lendo para vocês aqui, ó. Este aumento é temporário, mas por enquanto ocorrerá todos os dias até você, nosso parceiro, consiga se adaptar ao cenário de instabilidade, além de auxiliar no aumento dos seus ganhos diários, claro, esperamos poder contar com você nesse momento, estamos à disposição, caso tenha alguma dúvida ou problema. Aproveite os nossos valores das tarefas PETs de sua cidade, boas entregas. Então, moçada, essa é uma grande questão, pois a empresa está disponibilizando um aumento para nós entregadores, mas daqui a uns dias, daqui a uns meses, a gente não sabe o que vai acontecer, não teremos mais este acréscimo de 10% nas entregas, então esse é um grande problema. Então, moçada, esse é o fato relevante, essa é a informação. Agora, deixa eu explicar para vocês aqui na prática o que vai mudar em relação a valores, ok? Então, eu fiz uma tabela em Excel para compartilhar com vocês rapidamente aqui, para você já entender essa dinâmica de novos valores nas rotas PETs. Então, moçada, eu fiz uma tabela aqui na correria, só para exemplificar para vocês essa situação. Então, aqui em cima nós temos tarefas, nós temos aqui o valor padrão, ou seja, o valor que era disponibilizado para os entregadores, aí nós temos aqui o acréscimo de 10%, e aqui nós temos o valor total, que agora vai ser o valor atual, certo? Então, eu peguei aqui uma rota que está pagando 105 reais com 39 centavos, é uma rota totalmente aleatória, ok? Eu só peguei aqui valores para chegar próximo de 100 reais para exemplificar, ok? Nessa situação aqui, nós pegamos uma rota com 14 paradas, certo? Note aqui, 14 paradas. E eu coloquei os valores aqui também aleatórios de cada parada, de cada tarefa, certo? E eu já coloquei aqui o nosso clássico valor, que é o 6 reais e 66 centavos, que é o valor mínimo que a plataforma repassa aos seus entregadores por entrega, ok? Então, eu já peguei e já joguei ele aqui para a gente fazer o cálculo. Então, pegando esses 6 reais e 66 centavos, e a gente disponibilizando aqui um acréscimo de 10% em cima desse valor, a gente vai ter 67 centavos a mais por esta entrega, e o nosso valor mínimo de 6,66 passará a ser 7 reais e 33 centavos, ok? E digamos que o entregador cumpra todas essas tarefas aqui, realiza todas as entregas, né? Então, exemplificando, uma corrida que antes sairia 105 reais e 39 centavos, com os 10% em cima, o entregador tem aí um valor a mais, um valor adicional de 10 reais e 54 centavos, ficando o valor total ali da rota, 115 reais com 93 centavos, ok? Então, basicamente, se você pegar uma rota no aplicativo que está pagando 100 reais, basicamente você vai ter 10% em cima e você vai ganhar basicamente 10 reais, ok? Então, não é um aumento muito significativo. É claro, se você fizer várias e várias tarefas, várias rotas e você fizer ali um fechamento mensal, aí lá no final do mês isso sim pode dar uma diferença significativa, certo? Mas não é um aumento que eu considero, na minha humilde opinião, muito relevante. Porque se a gente pegar o aumento que a gente teve aí em relação à alta dos combustíveis, né? Que deu ali na casa de 18%, 19% que foi o aumento do repasse da Petrobras às refinarias, então, digamos que o nosso aumento ali, a gente teve 19%, certo? Vamos arredondar porque não deu esse valor, mas vamos arredondar, deu 18 pontos alguma coisa, né? Vamos arredondar para 19%. Tivemos aí 19% no aumento em cima do combustível, no nosso caso a gasolina, né? Porque trabalha um carro de passeio e tal, que tem a galera dos utilitários que é a questão do diesel, né? Que subiu bem mais, chegou na casa de 25% de aumento. Então, tivemos um aumento de 19% e agora a plataforma está nos passando um aumento de 10%, ainda fica 9% para trás, que ainda sai do bolso do entregador. Então, ainda assim não é o suficiente, é claro que ajuda, é uma iniciativa bacana por parte da empresa, né? Pelo menos a empresa se manifestou, o que é muito interessante, né? Porque algumas empresas já se manifestaram, eu estou acompanhando essa situação. E algumas empresas simplesmente não falaram nada, não comunicaram nada aos entregadores. Simplesmente estão quietinhas ali, esperando serem pressionadas, digamos assim. E a Chipify já se adiantou e pelo menos ela lançou esse comunicado, pelo menos a equipe Chipify está fazendo alguma coisa. Mas é claro que poderia ser muito melhor do que isso, certo? Então, mostrado, esse vídeo aqui é somente informativo para comunicar a vocês sobre essa situação, sobre essa atualização. Talvez você ainda não está habilitado na plataforma da Chipify, então você já tem acesso a essas informações. Então, mostrado, lembrando, se não é inscrito, não desescrever aqui no canal para você acompanhar sempre as novidades, as notícias do mundo das entregas, do e-commerce, das fintechs, oportunidades em empresas do mundo digital. E lembrando que estamos na semana ANTT aqui no canal, então hoje à noite teremos mais um vídeo aí, da nossa sequência de vídeos, falando sobre a ANTT, que é para a galera que possui um veículo utilitário de carga e quer se vincular ali, quer registrar o seu veículo na ANTT, colocar a placa vermelha para estar 100% legalizado, para poder exercer aí o nicho de entregas e-commerce, entregas porta-a-porta, ou até mesmo a modalidade agregada, entregas de remédio, entregas Magalu. Enfim, você precisa ter um cadastro na ANTT para você estar legalizado, para você transportar carga de terceiros. E essa semana eu estou me dedicando, então não deixe de acompanhar. No vídeo de hoje iremos falar sobre contrato de comodato e arrendamento, que basicamente você consegue utilizar o veículo que está no nome de outra pessoa, ok? Você consegue vincular esse veículo à sua ANTT, colocar a placa vermelha, e você consegue legalizar toda a situação. Então, nos vemos logo mais à noite aqui no canal. Bora para cima, gurizada! Tchau! Tchau! Tchau!